A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não faço isso Lembra? Olha ela! Pedal! Lembra? Ele colocava no meio Pedal Gostou! Bora! Bora! Já estou no local Não, não não, 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 não é? Não é? Não há tempo, não, não! Não há tempo, não! Já ou! Já ou! Vai lá! Vem aqui! Tchau, tchau.